Comigo está Jesus Meu bom mestre salvador Glória a Deus Me guia com a luz Pelo seu imenso amor Mistérios celestiais Jesus revelará No seu bom caminho Andar-me fará Aleluia Jesus Glória a Deus Eu abençoo a irmã Laide Nosso irmão Sebastião Quem me separará Doçulim e amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os seres Unidos ao Senhor Por celestial amor Caminho avante Com fé e valor em Jesus Glória a Deus Nas sendas celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu rei Jesus me guiará E forças me dará O mestre amado Comigo está Glória a Deus Estou com Jesus Meu Senhor Vou vencer Aleluia Jesus 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 ama os céus Jesus ama os céus E as coisas de Deus Lhes faz saber Lhes faz saber Há nada que temerei Pois eu vencer Que tudo está sob as ordens Do meu rei Glória a Jesus Imagina que essa mãezinha Que está com tanta saudade Desse filhinho Tão longe né Mas o Senhor dá um jeitinho De nos unir Deus abençoe o irmão Sebastião Te ama A Laíde A sua família E o nosso anjo é